Vou te contar O resto é mar, é tudo que eu nem sei contar São coisas lindas que eu tenho pra tirar Vem de mansinho a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era cidade Da segunda ao cais a eternidade Agora eu já sei da onda que cegueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mar, é tudo que eu nem sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era cidade Da segunda ao cais a eternidade Agora eu já sei E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Você viu só que amor Nunca vi coisa assim Passou nem parou Mas olhou só pra mim Se voltar vou atrás Vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor Foi feitinho pra dar Olha É como o verão Quente o coração Salta de repente Para ver a menina que vem E ela vem Sempre tem esse mar no olhar E vai ver Tem que ser Nunca tem quem amar Hoje sim Diz que sim Já cansei de esperar Não parei nem dormi Só pensando em lidar Peço Mas você não vem Deixo então Falo só Digo aos céus Mas você vem Você viu só que amor Nunca vi coisa assim E passou nem parou Mas olhou só pra mim Se voltar vou atrás Vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor Foi feitinho pra dar Olha É como o verão Quente o coração Salta de repente Para ver a menina que vem Ela vem Sempre tem esse mar no olhar E vai ver Tem que ser Nunca tem quem amar Hoje sim Diz que sim Já cansei de esperar Nem parei Nem dormi Só pensando em lidar Peço Mas você não vem Bem Deixo então Falo só Digo aos céus Mas você vem Deixo então Falo só Digo aos céus Mas você vem Olha que coisa Mais linda Mais cheia de graça Ela menina Que vem Que passa Um doce balanço A caminho do mar Moça do corpo Dourado Do sol De canema O seu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Ai Por que estou tão sozinho Ai Por que tudo é tão triste Ai A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ai Se ela soubesse Quando ela passa O mundo inteiro Se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Olha que coisa Mais linda Mais cheia de graça Ela menina Que vem Que passa Num doce balanço A caminhão do mar Moça do corpo Dourado Do sol De canema Do seu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que também passa sozinha Ai Se ela soubesse Que quando ela passa O mundo inteiro Se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Tantas palavras Tantas palavras Meias palavras Meias palavras Nosso apartamento Um pedaço De saigão Me disse adeus no espelho Com batom Vai minha estrela Iluminando Toda esta cidade Como o céu Como o céu de luz Eu esqueci Sem te deixar Sem te deixar E é só você chegar Pra eu esquecer de mim Anoitecer Anoitecer Olho pro céu E vejo Como é bom Ver as estrelas Na escuridão Espero você voltar Pra saigão Ver as estrelas Na escuridão Espero você voltar Pra Saigão Tantas palavras Meias palavras Nosso apartamento Um pedaço de Saigão Me disse adeus no espelho Com batom Vai minha estrela Iluminando Toda esta cidade Como o céu de luz leão Seu brilho silencia Todo som Às vezes Você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Eu esquecer de mim Anoiteceu Olho pro céu e vejo Como é bom Ver as estrelas na escuridão Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Espero você voltar Pra Saigão E aí E aí E aí Alguma coisa acontece no meu coração E só quando cruza Ipiranga e Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui Eu nada entendi A dura poesia concreta de duas esquinas A deselegância indiscreta de duas meninas Que ainda não havia para me recalhar A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração E só quando cruza Ipiranga e Avenida São João Quando eu te encarei frente a frente Não vi o meu rosto Chamei de mau gosto o que vi De mau gosto, mau gosto É que nasciso acha feio Que não é espelho E a mente apavora O que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes Quando não somos mutantes E foste um difícil começo Afasta o que eu não conheço Que vem de outro sonho feliz de cidade Aprende depressa a chamar-te de realidade O que és do avesso, do avesso, do avesso, do avesso E o povo oprimido nas filas E o povo oprimido nas filas E as festas Teus deuses da chuva E Panaméricas de África Zutópica Estúmulo do samba Mais possível Novo quilombo de zumbi Novos baianos Novos baianos passeiam na tua garoa E novos baianos te podem curtir numa boa Era só isso que eu queria da vida Uma cerveja, uma ilusão atrevida Que me dissesse uma verdade chinesa Com intenção de um beijo doce na boca A tarde cai, a noite levanta a magia Quem sabe a gente vai se ver no outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe até a vida pague essa promessa Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo traçou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é vida final Será que é fazer o que o mestre mandou É comer o pão que o diabo amassou Pedendo da vida o que tem de melhor Senta, se acomoda a vontade Tá em casa, toma um copo Dá o tempo que a tristeza vai passar Deixa pra amanhã tem muito tempo O que vale é o sentimento O que vale é o sentimento O que vale é o sentimento E o amor que a gente tem no coração Senta, se acomoda a vontade Tá em casa, toma um copo Dá o tempo que a tristeza vai passar Deixa pra amanhã tem muito tempo Dá o tempo que a gente tem de melhor Dá o tempo que o amor que a gente tem no coração Dá o tempo que a gente tem no coração Era só isso que eu queria da vida Uma cerveja, uma ilusão atrevida Que me dissesse uma verdade chinesa Com a intenção de um beijo doce na boca A tarde cai, a noite levanta a magia Quem sabe a gente vai se ver no outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Ou quem sabe até a vida pague essa promessa Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo traçou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é vida final? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou Perdendo da vida o que tem de melhor Senta, se acomoda à vontade Cai em casa, toma um copo Dá um tempo que a tristeza vai passar Deixa pra amanhã, tem muito tempo O que vale é o sentimento E o amor que a gente tem no coração Com o lixote A lua quando brilha eu falo de amor No gingado desse chote sinto seu calor A noite acordada eu sonho com você No som ligado, eu fico perturbado sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não colo de mamãe Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar o seu coração E tento sair dessa rotina E tento sair dessa rotina Não quero não colo de mamãe Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar o seu coração No outro dia a gente tem no coração No outro dia a gente se vê Vou pro lugar que lembre do sertão E canto o chote pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom Amar até, amar até Até quando Deus quiser Até quando Deus quiser A lua quando brilha eu falo de amor No gingado desse chote sinto seu calor A noite acordada eu sonho com você No som ligado, eu fico perturbado sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não colo de mamãe Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar o seu coração E tento sair dessa rotina Não quero não colo de mamãe Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar o seu coração No outro dia a gente se vê Vou pro lugar que lembre do sertão E canto o chote pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom Amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até Até quando Deus quiser Dona da minha cabeça Ela vem como o carnaval E toda paixão recomeça Ela é bonita demais Não há um ponto seguro Um futuro também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança Dança Eu digo e ela não acredita Ela é bonita demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é bonita Demais Dona da minha cabeça Quero tanto te ver chegar Quero saciar minha sede Milhões de vezes Milhões de vezes Na força dessa beleza O que eu sinto é firmeza e paz Por isso nunca desapareça Nunca me esqueça Eu não te esqueço jamais Digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é bonita É demais Dona da minha cabeça Ela vem como o carnaval E toda paixão recomeça Ela é bonita, é bonita Não há um ponto seguro No futuro também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança Dança Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, ela é bonita Demais Dona da minha cabeça Quero tanto te ver chegar Quero saciar minha sede Milhões de vezes Milhões de vezes Na força dessa beleza O que eu sinto é firmeza e paz Por isso nunca desapareça Nunca me esqueça Eu não te esqueço jamais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Ela é bonita Demais Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governe e guarde E do ririz ele assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governe e guarde E ilumine zela e assim O caminho se conhece andando E talvez e quando é bom se perder Perdido fica perguntando Vai só procurando e acha sem saber Perigo é se encontrar perdido Deixar sem tecido Não olha, não vê Ou mesmo é ter sexto sentido Sair distraído Espalha bem, querido Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governe e guarde E do ririz ele assim O caminho se conhece andando Então talvez e quando é bom se perder Perdido fica perguntando E vai só procurando e acha sem saber Perigo é se encontrar perdido Deixar sem tecido Não olha, não vê Ou mesmo é ter sexto sentido Sair distraído Espalhar bem, querido Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento E não é coisa de momento Raiva passageira Mania que lé passa Feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra pagar Sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doido Cabeça doido, coração na mão Cabeça doido, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora e nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora em que você chegar E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora em que você chegar Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que lé passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doido, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora e nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você amor Eu voltava pra mim de novo Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora em que você chegar E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora em que você chegar Manda caru quando fulora na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal de que o amor chegou no coração Meia comprida não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado não quer mais vestido de mão Ela só quer, só pensa em namorar 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 De manhã cedo já está pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha adormentada Não come, não estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar 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 Mas o doutor me examina Chamando o pai de lado E diz logo em surdina Que o mal é da idade Que pra tal menina Não há um só remédio Em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mandacaru, couro, furorado na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal de que o amor chegou do coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestido de mão Ela só quer, só pensa em namorar 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 De manhã cedo já está pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha doentada Não come, não estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Tiago Braz ao vivo aqui Direto do Cabana Petiscaria, Gravatá, Pernambuco Fazendo esse shotzinho aqui gostoso Dia das Mães Deus abençoe todas as mães Felicidades Escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da sua veia Veja só Você é a única que não me dá valor Então, o que será que este valor é o que eu ainda quero ser? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então, melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser Mas, pera aí, eu sou forró tocando e quanta gente Aê Não é hora pra chorar Porém, não é pecado o seu falar de amor Só canto o sentimento, seja ele qual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta o meu coração E parte do compasso das abumba de paixão Pra surda ouvir Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Pra surda ouvir Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da sua veia Mas, veja só Você é a única que não me dá valor Então, o que será que este valor é o que eu ainda quero ter? Gostei, gostei Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então, melhor tornar de luta pelo que eu quiser Mas, pera aí, eu sou forró tocando e quanta gente Aê Não é hora pra chorar Porém, não é pecado o seu falar de amor Só quanto sentimento seja ele qual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta o meu coração E parte do compasso das abumba de paixão Pra surda ouvir Pra surda ouvir Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Pra surda ouvir Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem A esse aperto do fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai, tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai, tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhar Do seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem A esse aperto do fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar A esse aperto aumenta o meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai, tá me esperando na janela Ai, 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 ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Ai, ai, ai Falar do meu amor pra ela Vai, tá me esperando na janela Ai, ai, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou Eu vou na casa dela Falar do meu amor Do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Ai, ai, ai Não sei se vou me segurar Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era Belinda e Ju era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde A tarde de um domingo azul La Belle e Ju La Belle e Ju era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro clube La Belle e Ju, no azul viajava Seus olhos azuis como a tarde A tarde de um domingo azul La Belle e Ju, Belle e Ju, Belle e Ju Ah, eh, 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 eh Eu lembro da moça bonita na praia de bom da viagem A moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e o liju, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde A tarde de um domingo azul A bela e o liju, a bela e o liju A bela e o liju, a bela e o liju era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues A bela e o liju, o azul viajava Seus olhos azuis como a tarde, a tarde de um domingo azul A bela e o liju, a bela e o liju, a bela e o liju Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer O xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Que alegre o meu sofrer Que alegre o meu sofrer Que alegre o meu sofrer A bela e a bela e o liju, a bela e o liju, a bela e o liju Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim E o meu jeito assim E alegre o meu viver Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho, um girassol Morena, flor do desejo Ai, teu cheiro em meu lençol Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho, um girassol Morena, flor do desejo Ai, teu cheiro em meu lençol Desço pra rua, sinto saudade Cata selvagem, eu sou caçador Morena, flor do desejo Ai, teu cheiro em meu lençol Desço pra rua, sinto saudade Cata selvagem, eu sou caçador Morena, flor do desejo Ai, teu cheiro em meu lençol Oh, 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 oh Música Legenda Adriana Zanotto A bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peguei o cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal A bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peguei o cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais E tu virias numa manhã de domingo Eu te aduncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Quando o Vivi cantou Corri pra ver você Atrás da serra o sol Tava pra se esconder Quando você partiu Eu não esqueço mais Meu coração, amor Partiu atrás Quando o Vivi cantou Corri pra ver você Atrás da serra o sol Tava pra se esconder Quando você partiu Eu não esqueço mais Meu coração, amor Partiu atrás Vivo com os olhos na ladeira Quando vejo uma poeira Pessoal que é você Fico de orelha levantada Para o lado da estrada Que atravessa o Moçambê Olha que eu já tô roendo unha A saudade é testemunha Do que agora eu vou dizer Quando na janela me debruça O meu cantar é o sol Sacaló para o Massapê Vivo com os olhos na ladeira Quando vejo uma poeira Pessoal que é você Fico de orelha levantada Para o lado da estrada Que atravessa o Moçambê Olha que eu já tô roendo unha A saudade é testemunha Do que agora eu vou dizer Quando na janela me debruça O meu cantar é o sol Sacaló para o Massapê Quando vivi Quando vivi Cantou Corri pra ver você Atrás da serra o sol Tava pra se esconder Quando você partiu Eu não esqueço mais Meu coração Amor Partiu atrás Vivo com os olhos na ladeira Quando vejo uma poeira Pessoal que é você Fico de orelha levantada Para o lado da estrada Que atravessa o Moçambê Olha que eu já tô roendo unha A saudade é testemunha Do que agora eu vou dizer Quando na janela me debruça O meu cantar é o sol Sacaló para o Massapê Em toda festa de embalo Eu quero ver forró Eu vou dançar forró Eu vou me balançar Dançar agarradinho Rostinho com rostinho Sentir o teu carinho Eu quero ver mulher fungada Em toda festa de embalo Eu quero ver forró Eu vou dançar forró Eu vou me balançar Dançar agarradinho Rostinho com rostinho Sentir o teu carinho Eu quero ver mulher fungada E quando tocar o forró Todo mundo quer dançar O mundo se sacode Vai sacodejar Forró é da pesada E ninguém vai ficar parado Pode botar na balança Que esse é o forró pesado Forró pesado Forró pesado A moça dá sem ação E ninguém vai ficar parado Forró pesado Forró pesado A moça dá sem ação E ninguém vai ficar parado E toda festa de embalo Eu quero ver forró Eu vou dançar forró Eu vou dançar forró Vou me balançar Dançar agarradinho Rostinho com rostinho Sentir o teu carinho Eu quero ver mulher fungada E quando tocar o forró Todo mundo quer dançar Todo mundo se sacode O mundo vai sacolejar Forró é da pesada E ninguém vai ficar parado Pode botar na balança Que esse é o forró pesado Forró pesado A moça dá sem ação E ninguém vai ficar parado Forró pesado Forró pesado A moça dá sem ação E ninguém vai ficar parado Não se admire se um dia Um beija-flor invadir A porta da tua casa Te der um beijo e partir Fui eu quem mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Vai que saudade do seu Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Volte logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Me manda um monte de beijo Ai que saudade sem fim E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caia no choro E eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sim Eu gosto de ver mais doce Lele, 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 lele Não se admire se um dia um beijador invadir A porta da tua casa te dera um beijo e partir Fui eu quem mandei o beijo que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim Bote logo pro correio com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo Me manda um monte de beijo, ai que saudade sem fim E se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar, eu secaria no choro Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sim, eu gosto mesmo é doce Me manda um beijo yuri Me manda um beijo e partir Eu posso fazer Eu posso fazer Eu posso fazer Fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo querubim Meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais novo Até de tanto amar, fiz também algo pra Argentina Uma criança pra gente adorar, tudo no sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião, coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Comprei sururu, camarão, fiz batida de caju Lancei rumba e até maracatu pra te fazer feliz Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Bacabal Em Belém você quase passou mal E eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião, coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom pro cabra se convencer Que é feliz sem saber, pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade, tosse aí é ruim Eu tiro isso por mim E vivo doido a sofrer Ai quem me dera a volta Dos braços do meu xodó Saudade assim faz zoer A manga que nem giló E ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade, meu remédio é cantar Saudade, meu remédio é cantar Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom pro cabra se convencer Que é feliz sem saber, pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade, tosse aí é ruim Eu tiro isso por mim E vivo doido a sofrer Ai quem me dera a volta Dos braços do meu xodó Saudade assim faz zoer A manga que nem giló E ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade, meu remédio é cantar Saudade, meu remédio é cantar Lá, 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 Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar De se entender E se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Rir à toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade E não vai dizer Que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O teu colo é o meu abrigo Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar A gente se perder E se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Rir à toa é bom demais O meu melhor lugar O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O teu colo é o meu abrigo Ter o presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas A luz iluminar Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir à toa é bom demais Olhar pro céu, sorrir, agradecer Você é a razão da minha felicidade Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O teu colo é o meu abrigo Amor igual ao seu Eu nunca mais terei Amor que eu nunca mais terei Amor que eu nunca mais terei Amor que não se pede Amor que não se mede E não se repete Amor que não se pede Amor que não se mede E não se repete Amor que não se repete Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você foi morar Aonde foi? Não quero estar de fora Aonde está você? Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Eu sei que eu fui embora Agora eu quero você de volta pra mim Amor igual ao seu Amor igual ao seu Eu nunca mais terei Amor igual ao seu Amor igual ao seu Amor igual ao seu Amor igual ao seu Está você, eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei, eu sei que eu fui embora E agora eu quero você de volta pra mim E agora eu sei que eu fui embora No começo dessa solidão Espalho coisas sobre o chão de giz A meros levaneios todos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais e folhas A miúde Eu vou te jogar no pano de guardar confetes Eu vou te jogar no pano de guardar confetes Disparo balas de canhão Em dúvidas De um rosto existe um grão vizinho Há tantas violetas velhas Sem um colibri Queria usar, quem sabe Uma camisa de fusa ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Eu vou lhe beijar Gostando assim o meu batom Agora pego o caminhão Na lona Chamou a nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado Em seu calcanhar Meus vinte anos de pós Meus vinte anos de pós Quanto ao pano de guardar confetes Já passou o meu carnaval Isso explica porque o sexo é um assunto popular Não mais Estou indo embora, baby Não mais Estou indo embora, baby Baby, baby Não mais Estou indo embora, baby Não mais Obrigado Oh, eu não sei Sérios antigos Que diziam Em seus papiros Papião Já me diziam Que nas torturas Toda carne se trai Inormalmente, comumente, fatalmente Felizmente, desplicentemente Um devo se contrai Com precisão Com precisão Dos aviões que vomitavam paraquedas Nas casamatras, casas-quivas, casos-covas E dos delírios, meus lindos, temer Casamento, rompimento, sacramento, documento Como passatempo quero mais te ver Com aflição Meu treponema não é pálido nem viscoso Os meus gambeiros se agrupam no meu sonho As querubinas, meninas, temer Compromisso, submisso, reboliço, confundiço Chame o padecisto para me vencer Com devoção Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser Se é assim Você tem que largar a mão do rão Soltar essa loucadeira de paixão Não há como doer Para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora Eu levo a sério Eu levo a sério Mas você desfaça Você me desabeça Eu nessa de horror E me remete ao frio E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge Por favor Me empresta o dragão Mais fácil aprender Japonês Lembrar Do que você Decide ensinar Ou não Tiri 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 Você disse que não sabe ensinar Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Me deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser Se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca arder de paixão Não há como doer Pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério mas você desfaça Você me desabeça eu nessa de horror E me remete ao frio bem lá do sul Insiste em zero a zero eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge por favor São Jorge por favor empresta o dragão Mais fácil aprender japonês lembrar Do que você decide se dar ou não 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 Se a chuva Se a chuva cair Se você vier até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar Um pedaço de qualquer lugar Nesse dia branco, se branco ele for Nesse tanto, esse canto de amor Se você quiser e vier Pro que der e vier comigo Se você vier Pro que der e vier comigo Eu te prometo só Se hoje o sol sair Obrigado Ou a chuva Se a chuva cair Se você vier Até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar Um pedaço de qualquer lugar Nesse dia branco, se branco ele for Nesse tanto, esse canto de amor Se você quiser e vier Se você quiser e vier Pro que der e vier Comigo Se branco ele for Esse tanto, esse canto de amor Esse tanto, esse canto de amor Grande amor Grande amor Grande amor Se você quiser e vier Pro que der e vier Comigo 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 Muito obrigado Moça bonita O seu beijo O seu beijo pode me matar Sem compaixão Sem compaixão Eu também não sei se é Imagina o desatino É um cheiro de café Ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça bonita O seu olho brilha Qual estrela matutina Eu também não sei se é Imagina a minha sina É um brilho puro da fé Ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Moça bonita O seu beijo pode me matar Sem compaixão Eu também não sei se é Ou pura imaginação Pra saber você me dê Esse beijo assassino Nos seus braços de mulher Moça bonita O seu beijo pode me matar Sem compaixão Eu também não sei se é Ou pura imaginação Pra saber você me dê Esse beijo assassino Nos seus braços de mulher É um brilho puro da fé É um brilho puro da fé É de sonho e de pó O destino de um sol Feito eu Perdido em pensamento Sob o meu cavalo É de laço e de nó De jipeira O giló Dessa vida Cumprida A só Sou caipira Por a nossa senhora De aparecida Ilumina a mina Escura e funda O trem da minha vida Sou caipira Por a nossa senhora De aparecida Ilumina a mina Escura e funda O trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe Solidão Meus irmãos Perderam-se na vida Em busca de aventuras Descasei Joguei Investi Desisti Se há sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira Pira Por a nossa senhora De aparecida Ilumina a mina Escura e funda O trem da minha vida Sou caipira Pira Por a nossa senhora De aparecida Ilumina a mina E domina a mina Escura e funda O trem da minha vida Me disseram Me disseram porém Que eu viesse aqui Pra pedir de romaria e prece Paz nos desavenos Como eu não sei rezar Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira Pira Por a nossa senhora De aparecida Ilumina a mina Escura e funda O trem da minha vida Sou caipira Pira Por a nossa senhora De aparecida Ilumina a mina Escura e funda O trem da minha vida É aquela que fere Que virá mais tranquila Com a fome do povo Com pedaços de vida Com a dura semente Que se prende no fogo De toda a multidão Acho bem mais do que pedras na mão Dos que vivem calados Pendurados no tempo Esquecendo os momentos Na fundura do poço Na garganta do poço Na voz de um cantador E virá como guerra A terceira mensagem Na cabeça do homem Aflição e coragem Afastado da terra Ele pensou na fera Que o começa a devorar Acho que os anos irão se passar Com aquela certeza Com aquela certeza Que teremos no olho Novamente a ideia De sairmos do poço Na garganta do poço Na garganta do poço A terceira mensagem A terceira mensagem Obrigado.